Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, você vai saber se Rafael voltará a andar em A Desalmada. E aí, o que vocês acham? Vem comigo para descobrir. Após levar um tiro de Fernanda, Rafael recebe a notícia de que poderá não mais voltar a andar. Mas será mesmo que ele não voltará mais a andar? Vamos saber agora. Após atirar em Rafael, acreditando que ele é o culpado pelo assassinato de seu marido e de ter abusado dela, Fernanda receberá a notícia de que Rafael não poderá mais voltar a andar. Nos últimos capítulos exibidos pelo SBT, foi o que podemos perceber. Mas será que Rafael realmente não voltará mais a andar? Você vai saber comigo agora. Rafael, sim, voltará a andar. Porém, seu tratamento é na cidade do México e ele terá que ir embora dali por um tempo. Fernanda, com peso na consciência, pede a Deus para que ele seja feliz, mesmo que não seja com ela. Isabela está junto de Rafael direto como um carrapato. E ele só pensa em Fernanda. O mocinho começará sua fisioterapia e mostra os primeiros sinais de que ele conseguirá andar. O que Rafael irá fazer quando descobrir que Fernanda foi quem atirou nele? Inscreva-se no canal para receber essa notícia em primeira mão, em breve. Quer ficar por dentro de tudo o que vai acontecer em A Desalmada? Basta você se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like que me ajuda bastante. Pois todo dia teremos spoilers e muita notícia aqui sobre a trama. Se você quiser conferir outros vídeos sobre A Desalmada, eu vou deixar aqui na tela. Um super beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.